Música Fala ai galera, beleza? Como é que vocês estão? De boa? Bem vindos aqui ao canal, estou aqui novamente no OMS2 E no vídeo de hoje galera, começando ai mais uma gameplay Desta vez aqui com o Marco Apollo Touring 2014 Montado ai sobre o chassim Mercedes-Benz OF1724L Bulatec V Equipado ai na vida real com ar condicionado Porém não temos no OMS2 esse tipo de configuração né De um Touring 2014 A não ser que seja o BRT, mas na vida real não é BRT, é só 3 portas mesmo Beleza Esse veículo aqui Atualmente da Vega Transportes Manaus É uma ex viação salineira Lá do Rio de Janeiro né É adquirido ai pela Vega Ano de fabricação aqui 2015 Esse aqui é o carro de matrícula 10-15005 Que ao todo ai são 8 veículos né, nessa configuração, nesse lote aqui Apenas mesmo sem identificação visual padronizado do sistema de Manaus Porém, para pelo menos a logo padronizado aqui da Vega Transportes tem né Peículos aqui com máscara Originalmente vieram sem máscara né, mas ai a Vega quando eu colocar E tá rodando ai atualmente no sistema urbano né Antes, logo quando eles chegaram né, mais ou menos ai em 2020 Eles foram alugados ai né, para fretamento da empresa Brechatu pela Vega E agora em 2021 voltaram a rodar né, pelo menos a maioria deles Que bom né, é isso Ainda mais que são equipados ai com um chassim mais potente né Porque aqui só tem 17-21, 17-21 Mas enfim, só um detalhe extra ai mesmo Beleza Então é isso ai, estamos aqui no mapa Minas Gerais versão 3.0 Vamos estar fazendo a linha 003 Estamos aqui na região de Boa Viagem Então vamos estando lá para o terminal Tranquilo Esse aqui é o torno dos mercados do Luciano Júnior Padrão Recife Modelo 2015, esse aqui Três portas né, bem simples mesmo Mas, é isso ai Então, um forte abraço pessoal aqui da minha cidade Da cidade de Manaus, no estado do Amazonas Para quem já andou nesse mercedão aqui Já deixa o like, comenta aqui no vídeo Eu ainda não andei nele né Até porque eles só vivem na linha 126 né Mas enfim, acontece né Eu ainda vou ver se consigo gravar eles Mas é isso ai então senhores Sem mais enrolações, vamos lá iniciar a viagem Um forte abraço pessoal que acompanha aqui o canal Antes de iniciarmos a rota, não esqueça de deixar seu like Deixar seu comentário E também para você que não é inscrito, se inscrever aqui no canal Beleza? Fortalece ai a gente Então, juntei a nós Mas aqui eu vou pedir um interior para vocês Na vida real, esse carro ele possui vigia traseiro Poltronas de plástico né Não, na verdade as poltronas são assim mesmo São passamente de plástico né São colocados aqui superficialmente Para não dar aquela escorrega demais mesmo assim né Posto de ar condicionado Vidro de 4 folhas também E o piso é taraflex Não é piso de alumínio Já que é ex-RJ né Tem que ter Então vamos lá iniciar a viagem Para quem vai ficar com a gente Uma boa viagem E até o próximo vídeo Tamo junto É nóis O link de download ai Dos mods vão estar na descrição do mapa E do busão Então vamos nessa Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Olá! A CIDADE NO BRASIL Olá! Muito bem? A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo bem? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL